Música Olha aqui, olha aqui, eu tenho que falar uma coisa, você é um boca do inferno E eu? Você, cara, você tem uma boca, tem até medo Vocês lembram do que o Rafinha falou neste programa? Ele fez uma profecia neste programa do presidente Uribe Olha o que o Rafinha falou do presidente Uribe, olha só O Uribe passou por Peru, Bolívia, Chile, Argentina Ele vem varrendo tudo, tentando vender o peixe dele E se não acalmou o pessoal, pelo menos pegou uma gripe suína Uribe, Uribe pegou uma gripe suína, o Rafinha falou ali Rafinha, tenho até medo dessa sua boca Eu falei, eu falei O cara pegou a gripe suína Está aqui no jornal, gente, o cara pegou a gripe suína Que isso, cara, que medo Vou fazer outra profecia Não faça Brasil e Argentina, Brasil 2 a 0 Ô, por que não professa a 8 a 1? Atenção Atenção Falando em futebol, nós vamos para a posição 5 Vejam vocês essa posição 5 Tem tudo a ver com argentino Tudo meio trairão, os argentinos Olha isso Nós estamos no campeonato australiano Vejam vocês O cara vai devolver a bola como cortesia Fair play O cara vai devolver a bola porque a bola é do time adversário Vejam o que acontece com esse trairinha de jogador Posição 5 Olha Quem vai arremessar É o atacante É o atacante Está devolvendo uma bola Está devolvendo uma bola É o brasileiro Fernando de Moraes Não é o jogador devolvendo a bola para o seu goleiro O goleiro do seu time O goleiro bate palma ainda Boa Devolveu O fair play foi consumado Quando o goleiro recebeu a bola O fair play foi consumado O fair play foi para as cucuia O cara ainda fala Eu faria a mesma coisa Se fosse a Argentina Ainda dava um carrinho no goleiro O pesco-tapa no juiz Quarta posição Ele está se tornando a nova maísa do Top 5 Quem é ele? Quem é? Ele e o senador O senador O grande senador O senador Ele toma de vez em quando um remédio E vejam vocês Gente, ele tinha que estar aqui essa semana no Top 5 Você já sabe o que ele fez Ele foi lá Pegou um cartão Pensou muito bem em casa E expulsou E expulsou Ele mesmo, eu diria A posição 4 Queridíssimo senador suplecia Olha E foi assim que ele decidiu na sessão desta terça-feira Acabar com a paz de cemitério que reinava sobre o Senado O melhor passo para a saúde do Senado Federal Do próprio presidente José Sarney É o simbolizado neste cartão vermelho Surpreso mesmo ficou o senador Heráclito Fortes Que não engoliu a brincadeira Vou mostrar que você... Então diga No final, tudo acabou em suco de maracujá Zezinho, por favor, um suco de maracujá para o senador Ficou puto na hora errada, né? Demorou um pouco para ficar puto Agora, meu caro Rafinha, meu caro Marco Luz Eu fico perguntando Vocês viram o tamanho do cartão? Era um lençol aquele negócio Você fica imaginando ele na papelaria do Senado Me dá um papel vermelho Um cartão que dava para expulsar o Senado inteiro O suplici é assim, gente Ele é meio Anne Winehouse, entendeu? Quando ele não está cantando Ele está fazendo barraco Esse é o suplici Terceiro lugar no Top 5 Aconteceu no Mundial de Atletismo Mundial de Atletismo Que todos acompanhamos agora em Berlim Vejam vocês Um ursinho Todo serelepe que tinha lá Que comemorava com o Zayn Bold Sabe aquele ursinho? Que era todo serelepe No final da campeonato de atletismo Ele se achando má Ele ficava assim com o Zayn Bold Ele foi carregar Uma atleta Uma atleta nas costas E chegou A terceira posição Olha I'll tell you what That bear's been very busy Over the last 24 horas Um bonecão Um bonecão de Olinda alemão Se deu mal Esse foi o primeiro vacilo do urso Vacilou o urso Ele refugou Agora Segundo lugar do Top 5 Gente Segundo lugar do Top 5 A Rede Record Tem um programa chamado Balanço Geral Balanço Geral Como se não bastasse É apresentado pela Mulher Melancia Balança Balança Como se não bastasse Eles tem a versão nacional E a versão local Barbaridades por todo o país Basicamente é isso que é o balanço Sim Barbaridades mas com todo o respeito Eu diria né Com todo o respeito Mas enfim O balanço geral Lá do Espírito Santo Veja vocês O cara se entusiasmou tanto Por audiência Eu diria Que chegou A segunda posição Do Top 5 Vamos Preparem-se em casa Preparem-se em casa Olha Incrível né Meu pai Minha mãe Você tem o seu filho Falando que vai pra balada Ô papai Vou pra balada Ô mamãe Vou pra balada E quando você menos espera Eles estão Em uma rede Uh Ô Só mortelo Tomarinha E só me fala pra dentro Voltei a ser criança Uh Voltei a ser criança Voltei a ser criança Ai 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 Voltei a ser criança Uh Muito louça Só na balinha Só na balinha O cara bota a culpa Nas crianças Voltei a ser criança Ser criança Olha só Enquanto esses animais Estão aqui fora Eu vou chamar O primeiro lugar No Top 5 Não dava para competir O país inteiro pediu O país pediu O hino nacional brasileiro E ganha uma nova versão Brasil Na voz de Fanusa Primeiro lugar Primeiro lugar No Top 5 Primeiro lugar O virandum na voz De Fanusa Vai Nós contamos a todos Neste momento Para ouvirmos o hino nacional brasileiro Que será entoado pela cantora Vanusa Gigante pela própria natureza Agradecemos a presença da cantora Vanusa Agradecemos a presença da cantora Vanusa Atenção 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 Era a Assembleia Legislativa de São Paulo E Vanusa Atenção Vanusa Deu uma entrevista Explicando que foi um remédio Para labirintite Que causou este remix Do hino nacional Ela deu uma passadinha no balanço geral Foi um remédio de labirintite A imagem Ah, mas choca, Emília É um risonho Elífero Vagaburgo Respeita os doentes A imagem A imagem A imagem Flácida E esse foi o Top 5 dessa semana Atenção Agora atenção Vamos no Secompor Vamos no Secompor Vamos no Secompor Rapidamente, Rafinha Ok Vamos no Secompor Sabe por que nós temos que noscompor? Porque chegou a hora de escolhermos